O Grêmio pode tirar o prejuízo de uma negociação que poderia ter rendido muito mais ao clube. A gente vai te trazer esse cenário agora aqui e te mostrar quanto o Alberto Guerra e a sua direção devem receber nos cofres com esse cenário nos próximos meses. A gente te traz essas informações e te convida a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Bom pessoal, o Grêmio concluiu recentemente a transferência de Elias Manuel em definitivo, agora ao New York Ed Bulls. E essa transferência teve um valor muitíssimo polêmico. A gente até abordou esse cenário aqui para você no portal do Grêmio Mister e a gente te relembra agora. Bom, o Elias é um jogador que tem hoje um valor de mercado avaliado em 1.5 milhões de euros. O euro hoje é uma moeda um pouco mais valorizada do que o real. O Grêmio tinha esse valor fixado do Elias ao final do empréstimo, que já tinha rendido o custo de 800 mil reais ao New York Ed Bulls, entrando então nos cofres do Grêmio. A gente teve esse valor estipulado, definido, em 1.5 milhão de dólares para a compra em definitivo. Sendo que o valor do Elias de mercado ao final desse empréstimo foi de 1.5 milhão de euros. Valor um pouco maior então em reais nessa proporção. O negócio já estaria então em um prejuízo, visto que o euro é mais valorizado que o real. E ainda assim o Grêmio acabou aceitando uma proposta, ainda sob o comando de Romildo Bousan, uma proposta de 1 milhão de dólares pelo Elias, ou seja, algo em torno de 5.3 milhões de reais. É uma conta que a gente faz que indica realmente um valor bem abaixo do que poderia ter sido ganho pelo Grêmio nessa situação. O Grêmio poderia ter ganhado 1.5 de euros, caso tivesse o valor inteiro de mercado do atleta. Ganharia um pouquinho menos já tendo esse valor definido em 1.5 milhão de dólares e ainda assim aceitou reduzir em 500 mil esse valor. Mas agora a gente traz um cenário em que ao longo dos próximos meses o Grêmio pode recuperar um pouco dessa verba que não foi de fato perdida, mas deixou de ser ganha e a gente tem agora esse seguinte cenário. De acordo com a apuração do jornalista JB Filho, a gente tem duas cláusulas de contrato nesse novo contrato em definitivo com o Elias, que podem ainda render ao tricolor. E as duas estão relacionadas ao desempenho dele, quantidade de jogos, enfim, o desempenho dele ao longo da temporada. Se essas cláusulas forem de fato cumpridas de acordo com o desempenho do Elias em definitivo no New York AdBus, o Grêmio pode. São duas cláusulas no valor de 150 mil dólares, ou seja, um total de 300 mil dólares, cerca de 1.6 milhão. Então, 800 mil, mas mais de fato esses 5.3 milhões da transferência em 1 milhão, a gente tem um valor aí um pouco superior a 6 milhões, mas 1.6 milhões a gente teria esse valor batendo em quase 8 milhões de reais totais pela transferência do Elias Manuel ao New York AdBus. Jogador de 20 anos, muito promissor, teve poucas chances no Grêmio e a gente quer a sua opinião. Dentro desse cenário, acha que é um bom negócio? O Grêmio vacilou, poderia ter tentado tirar mais tanto do desempenho desse jogador ou até mais financeiramente mesmo numa negociação? A gente quer saber a sua opinião aqui e te traz, é lógico, todo esse cenário do que já aconteceu e do que ainda pode acontecer nesse negócio de mais um dos guris que, infelizmente, deixa o Tricolor. A gente te convida a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião, também dar uma olhada na nossa loja de camisas do PG e, é lógico, também baixar o nosso aplicativo, o link está aqui na descrição. Um grande abraço, pessoal, fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.